Numeração oficial da seleção brasileira com novidade na camisa 9. 14. Gabriel Magalhães. 15. João Gomes. 16. Guilherme Arana. 17. Beraldo. 18. Douglas Luiz. 19. Andréas Pereira. 20. Savinho. 21. Eva Nilson. 22. Gabriel Martinelli. 23. Rafael. Agora esse é Rafael. Quem é esse é Rafael? 24. Ederson. 25. Bremer. 26. Pepe. Eu digo esse é Rafael, Rafael, Rafael. Eu não tô lembrando esse Rafael. E joga em qual clube será, hein, pessoal? Sim, aí. Qual as novidades? Quem deveria ter sido convocado pra algum lugar desse jogador que apareceu na lista, né? Ou você acha que algum deles não merecia estar na seleção? Ou todos têm merecimento de estar na seleção brasileira, hein?